Na filosofia do Hegel, ele não usa sempre as palavras tese, antítese e síntese. Não é sempre que ele usa tese, antítese e síntese, esses nomes. Às vezes ele usa outros nomes equivalentes a esse, ou até mais complexos. Eu estou utilizando isso aqui que é para simplificar de propósito. A dialética tem três etapas. A dialética é, ao mesmo tempo, método de compreensão do espírito e estrutura do espírito. O espírito também é triádico. A dialética tem tese, antítese e síntese. Tese significa uma posição, antítese significa uma contraposição. E síntese significa uma junção de posições. Esse sim significa junção. Então, a tese é o momento abstrato ou intelectivo. O Hegel chama isso aqui de momento abstrato ou intelectivo. A antítese é o momento dialético, propriamente dito. Ele chama a antítese também de dialética. Mas eu vou já te explicar o que significa dialética quando ele toma por antítese aqui. O momento dialético, propriamente dito, é o momento negativamente racional. Eu vou te explicar isso. E a síntese é o momento especulativo. É o momento positivamente racional. Esse momento especulativo que é a cereja do bolo do Hegel. Qual é o primeiro momento da tese? Ele fala que, para a gente compreender o absoluto, a gente começa pelo intelecto. O que é o intelecto para o Hegel? É aquela parte da nossa racionalidade que age de modo determinado, que age de modo certinho, que gosta de definições. E a primeira parte lida com conceitos abstratos, universais, tipo conceito de uno, conceito de semelhante, o conceito de particular. E categoriza a realidade de acordo com o que é semelhante, o que é uno, o que é particular e por aí vai. O segundo momento do método dialético é o momento da antítese, que o Hegel também chama de momento da dialética no sentido estrito, no sentido particular. O que é a dialética no sentido estrito? É a negação do que o intelecto fez. Como assim, Vitor? A gente nega o que a gente faz? Lembre que, para o Hegel, a realidade é contraditória e o método tem que seguir essa contradição. Para a gente captar a realidade como ela é, a gente precisa, no processo de conhecimento da realidade, lidar com contradições. E a antítese vem para pôr essa contradição. Por isso que ele chama de dialética estrita, que ele chama de momento negativo. Se o intelecto colocou uma determinação, um conceito muito bem delimitado, o segundo momento é você tentar contradizer aquilo. E aí você coloca deliberadamente uma série de contradições e oposições de vários tipos para contrapor o que você fez antes de propósito. Se você não contrapor de propósito o que você fez antes, você não capta a realidade no seu aspecto mais intrínseco, mais essencial. Então, por exemplo, se antes você tinha falado de semelhante, você agora, obrigatoriamente, vai ter que falar da dissemelhança. Mas se antes você tinha falado de uno, agora, obrigatoriamente, você vai ter que prestar atenção no múltiplo. Se antes você falava do particular, agora, obrigatoriamente, você vai ter que falar também do universal. Que são conceitos contrapostos, opostos um ao outro. Você precisa trabalhar, à medida em que você vai pensando sobre as coisas, com as contradições. Você identificou alguém que é semelhante a outra pessoa, então agora identifica as diferenças entre essas pessoas. Você identificou alguém que é muito certinho, agora identifica o que ele tem de divergente. Você sempre tem que se aproximar do seu objeto de conhecimento de modo dialético, contraposto, opositório. É assim que você faz. Mas se você parar aí, você não tem resolução alguma. Concorda comigo? E aí vem a terceira parte, o terceiro momento, que é a síntese. O que é a síntese para o Hegel? A síntese é o que ele chama de momento especulativo. É essa a grande novidade do Hegel. Se a tese colocou uma determinação e a antítese colocou a negação dessa determinação, a síntese vai tentar unificar essa briga. E aqui surge um positivo tentando resolver os opostos que estavam brigando. Então, qual é o método do Hegel para conhecer a realidade, que também se comporta, por sua vez, de modo dialético? Você quer conhecer a realidade? Diz o Hegel. Então faz o seguinte, tenta categorizá-la. Depois que você já achou que estava tudo certinho, agora tenta contradizer tudo o que você disse. Depois que você contradiz tudo o que você disse, agora você tenta unificar essas coisas para ver o que fica. O que fica é, certamente, uma autoconsciência muito mais superior, muito superior àquela que você tinha antes. Ela não significa definitiva, mas ela certamente é muito mais superior que a que você tinha antes. Essa consciência que resultou da síntese pode, porventura, no futuro, virar ela mesma uma tese que vai se contrapor a uma antítese, vai dar origem a outra síntese. E por aí vai. Até você ter, progressivamente, cada vez mais conhecimento sobre aquilo que você está tentando conhecer. Esse é um processo dialético. E aí, o que mais importa na filosofia do Hegel, de verdade, é esse terceiro momento, a síntese. Só que essa síntese é chamada pelo Hegel de Aufhebung. Aufhebung é um substantivo que, comumente, é traduzido por superação. Então a síntese seria a superação da briga entre tese e antítese. Aufhebung. Mas olha só que curioso. Essa palavra é riquíssima. E aqui está um dos conceitos mais bonitos da história da filosofia. Se eu fosse você, eu tatuava isso aqui. Por que eu tatuaria? A dialética é assim. Tem a afirmação, tem a negação, tese e antítese. E tem a negação da negação. Tem a tentativa de voltar para um positivo. Concorda? Que é a síntese. O Hegel dá um exemplo que é sensacional. Ele fala assim. Você quer entender o que é isso aqui? Afirmação, negação e negação da negação? Pensa no seguinte. Pensa em alguém muito inocente. Alguém que não conhece nada da vida. Não sabe o que é bem, o que é mal. Uma pessoa inocente facilmente descamba para o vício, para o mal. Não é porque é facilmente reconhecido, facilmente levado para os maus caminhos e tal. Aí ele se alheia dele mesmo. Vai acompanhando. Vai acompanhando. Só que ele só pode ser virtuoso se ele foi mal antes. Alguém só pode chegar à virtude se conheceu antes o mal. Não há possibilidade de alguém ser virtuoso sem antes ter conhecido o mal. Um virtuoso que não conheceu o mal é um inocente, não é um virtuoso. É um cara que não conhece a vida. É fácil você ser virtuoso se você nunca foi apresentado ao mal. O difícil é ser virtuoso sabendo o que é o mal. Então o Hegel dá esse exemplo assim. A tese é a inocência. A antítese é o mal. E a virtude é a negação do mal. É a síntese. Entende? Só que você só consegue ser virtuoso se você já passou pela tentação. Se você resistiu à tentação. Esse exemplo é sensacional. Afirmação, negação e negação da negação. Você só chega à virtude se você nega a negação. Esse é o Aufheben. Esse aqui é a superação. A virtude é a superação. Só que olha que curiosa essa palavra. Aufheben. A superação não é simplesmente uma negação que aniquila o que ela nega. E aqui está a boniteza da coisa. A lindeza da coisa. Aufheben é o seguinte. Aufheben também é triádico. Também tem um triplo significado. Essa superação significa, ao mesmo tempo, uma conservação, uma negação e uma elevação. Toda vez que eu supero, na síntese, alguma coisa, eu ao mesmo tempo nego, conservo e elevo. Como assim, Vitor? Eu nego, elevo e conservo quando eu supero alguma coisa? Eu não gosto da palavra superação para traduzir Aufheben, não. Eu gosto da palavra suspensão. Vou te explicar porquê já, já. Mas esse momento especulativo, para o Hegel, é o seguinte. É a negação especulativa que é uma conservação daquilo que é negado, ao mesmo tempo em que o eleva a um nível superior. Como assim? Por que eu gosto da palavra suspender? Dá uma olhada nessas frases aqui para ver se você não concorda comigo. O tribunal está suspenso. Você já viu essa frase? Quando alguém fala, quando um juiz fala o tribunal está suspenso, ele está falando que vamos conservar o tribunal, tal qual ele está agora, para que no dia seguinte a gente continue exatamente de onde a gente parou. Então, suspenso significa conservado. Vamos conservar o tribunal. Mas eu também posso dizer, o aluno foi suspenso. Ou seja, ele foi excluído da escola. Negado. Retirado. Mas olha que curioso também. Eu também posso dizer, o macaco está suspenso. O macaco está lá na árvore, suspenso na árvore, se pendurando na árvore. Então, o verbo suspender, ele quer dizer, ao mesmo tempo, conservar, negar e elevar. É por isso que eu gosto da palavra suspender. Conservar, negar e elevar. Essa é a síntese do processo dialético. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.